Pra lutar pelo povo Tem que ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente Pra continuar, pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente, o povo tá com ele É Bolsonaro presidente Pra continuar, pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente, o povo tá com ele É Bolsonaro presidente Ele faz pelo povo, que o Brasil inteiro tá vendo É Jair Bolsonaro pra continuar fazendo Pra reconstruir o Brasil e botar um sorriso na cara da gente Tem que ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente Pra continuar, pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente, o povo tá com ele É Bolsonaro presidente Pra continuar, pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente, o povo tá com ele É Bolsonaro presidente É Bolsonaro presidente O Brasil tá com ele É Bolsonaro presidente E a gente tá com ele É Bolsonaro presidente Pra fazer o Brasil cada dia melhor Pra fazer do Brasil uma nação próspera e feliz pra nossa gente Brasil acima de tudo Deus acima de todos Que make a minha vida Chen Que não há Não há Que não há Çil Não há Obrigado.